Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho da minha rotina depois do final do ano né, das festas de natal, ano novo, natal passei com essa virose gente, essa gripe que tem um monte de gente doente com essa gripe né, afetou acho que o Brasil todo e me arriou mesmo, no natal fiz nada aqui em casa gente, nem de comida, nem arrumação de casa, no ano novo é que eu tenho organizada, fui organizando pro cômodo, organizei os quartos, a sala, a cozinha, a cozinha eu fiz antes de ficar doente no natal, mas vou dar uma organizada hoje pós final de ano né, dar aquela organizada com vocês, tá acompanhando vocês, tô vendo um vídeo ali no Youtube, depois eu vou estar mostrando quem é pra vocês e acompanha gente, dá like nesse vídeo, de vez em quando eu tô gravando meus vídeos de rotina né, meus vlogzinhos e eu gosto de sempre estar gravando pra vocês não tenho condição sempre de estar fazendo, mas de vez em quando eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina né e agradeço o carinho de vocês sempre, não me deixar sempre estar aqui nos comentários, mas o canal não tá sem vídeo né de vez em quando eu tô postando de abertura de caixa, acabados do mês, de revista e assim vai, vamos embora mais um vídeo né, rotina da noite gente já é umas seis e pouca da noite e eu vou estar mostrando pra vocês o que eu vou estar fazendo hoje aqui, tá certo? fica ligadinho, não pula os anúncios também né, pra me ajudar né, e vamos embora mais um vídeo gente já ia esquecendo também de desejar a vocês um feliz ano novo né, mais um ano graças a Deus, vencemos 2021, estamos agora em 2022 graças a Deus, que seja um ano repleto de bênção, realizações, metas, conquista realizada na presença de Deus né tudo de acordo com a vontade do Senhor, que seja na minha vida, na vida de vocês, sempre que tô sempre acompanhando que o Senhor nos conceda muita saúde pra nós, toda nossa família também viu gente, vamos embora mais um vídeo gente já coloquei um vídeo aqui pra tá assistindo, Juliana mãe de um casal gente, ela é top demais também ó um tempinho quando tava acompanhando ela, agora eu coloquei ela na TV, ó amiga, tô assistindo você na TV, não vai dar pra comentar né Juliana mãe de um casal já já eu coloquei um cafezinho aqui pra fazer, olha, na cafeiteira vou dar uma varridinha aqui na casa, meu gatinho né, branquinho tá aqui, vou dar uma varridinha na casa talvez eu passe um malpizinho, vocês vão ver o que vai fazer arrumar esse sofá né, vai vir essa almofada gente, as capinhas de almofada aqui comprei, ela tem que lavar já ela tá suja, do lado rosa, bem famosinha no Instagram né, essa marca aqui todo mundo tá comprando, compra essas capinhas do lado rosa do Instagram, olha e foi super em conta, quatro almofadas pra aí, agora que eu tô vendo, tá muito suja mesmo tem que trocar as capas, essas almofadas já, olha aí, dá uma organizaçãozinha né olha ele aí, branquinho, tá grande né gente, desenvolveu bastante tem uma loucinha pra lavar, já estendi algumas roupas aqui ó, porque o tempo tá nublado tenho roupa pra estender ainda, e tenho essas que já tá quase enxuta, coloquei aí pra dar mais uma secadinha né amanhã eu pego cenourinha ali, olha olha aí gente, minha cozinha, vocês já viram que ficou aqui né, mudou vou lavar louça, desocupar panela, já coloquei feijão de molho pra cozinhar feijão ali a parede, a gente não consertou aquela parede ainda gente, tipo a gente vai emaçar, colocar gesso né vou guardar os pratos, vou lavar os pratos, mas primeiro eu vou fazer uma tapioquinha pra eu comer, tomar um cafezinho antes de começar a organizar as coisas pra cá tá assim gente, olha corredor, tem roupas ali também estendidas, aqui o quarto de William forrinho de cama ainda do final de ano só vai ser trocado no final da semana hoje é uma terça-feira gente, olha o corredor, minhas plantinhas aqui aqui o meu quarto né quase que eu derrubo tudo aqui forrinho de cama também do final de ano vou dobrar aquelas roupas ali os lençóis a porta do meu quarto que eu comprei, mas não coloquei ainda gente não consegui, aí não coloquei ainda porque falta comprar ainda algumas coisinhas pra colocar fechadura, alguma coisa do trilho também que vai ser aquelas portas de correr aqui eu quase que bati aqui, derrubava essa daqui que é a antiga sanfonada que era aqui no quarto e vamos simbora né, acompanhando, vocês vão acompanhando o que eu for fazendo vocês vão acompanhando gente dá like nesse vídeo, se tá chegando agora se inscreve no canal pra continuar acompanhando mas eu vou deixar vocês carregando um pouquinho ali que a bateria tá bem baixinha do celular vou carregar um pouquinho e depois eu volto com vocês e aí eu vou deixar vocês carregando um pouquinho Tchau 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 Gente, vocês viram Acabou de cair uma taça minha por aqui Vou ter que recolher os capos Não sei se caiu vidro dentro de alguma panela Incidentes acontecem, né? Minha... Acho que já tinha quebrado Essas foram seis É, quebrou já quatro Já aliás Não, só tem quatro agora Quebraram duas Olha Com o presente de uma amiga há muitos anos E agora só temos quatro Quatro taças Mas acontece, né? Depois limpar aqui O estrago, olha Escaco por aqui Assim mesmo Seguimos em frente, né? Com a nossa organização O gato aqui no meio Quase pisando nele É, quebrou já vai Vem cá Vem cá E vai Vem cá 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem resistência Nesse fogão não, viu gente Me arrependi de ter comprado E aí minha esposa me falou uma coisa Vou lavar os pratos, gente Vou colocar logo esse feijão no fogo E eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Eu tô com medo da bateria do celular real Tchau. 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 Pronto, gente. Terminei minha organização. Só falta estender essa roupa lá na frente. Olha o tempo, gente. O céu tá bem nublado. Acho que ainda vai chover, mas já deixei algumas roupas aí. Olha. Se essas roupinhas aí levar um ventinho, qualquer coisa antes de dormir eu apanho, coloco uma bacia e amanhã eu termino de estender. Mas tá parecendo que vai chover. Essa daqui eu vou colocar lá na frente, que é umas bermudas mais pesadas jeans. Aí eu vou levar lá pra frente. E algumas peças íntimas ainda que ficou aqui. Pronto, minha rotina foi essa da noite, gente. Já fiz um monte de coisa, não foi? Em pouco tempo. Olha, gente. Todas as irmãs velozes eu amo acompanhar, gente. Me inspira também a gravar vídeo, manter minha rotina da casa. Olha, gente. Um tuzinho rápido, né? Só não arrumei o terraço, gente. Uma sala, essa área aqui da mesa, de jantar, né? Só não arrumei o terraço. Mas eu deixo pra amanhã meu esposo mesmo dar uma organizada. Essa pedra ainda falta colocar, gente. Essa é aquela antiga mesa minha que virou bancada. Virou já um monte de coisa. E por último ela tá virando a bancada daqui, ó. Só conseguimos colocar uma porque ainda falta cortar. Ai, meu esposo tá sem a máquina. Mas vai virar uma outra parte dali. Vai colocar ali nessa mesa. Em Deus, gente. Virou tanta coisa aqui em casa. Tô esquentando o cuscuz pra comer. Já desliguei o feijão. A cozinha tá assim, ó. Não tá muito... Tá bagunçada não. Tá arrumadinha, né? Aquelas são as mangas que eu vou cortar pra fazer polpa. Descascar. Os pratinhos lavados. Vai secar sozinho. O armário arrumadinho. Aí vem pro corredor, né? Falta só jogar água do mob. Olha a sujeira. Tava sujinha a água, viu? A casinha tava suja. Só mantendo hoje. Só a organização pra manter. Olha o quarto como ficou. Algumas coisas pra colocar em ordem ainda, né? Mas ainda estamos praticamente em reforma. Corredor. Quarto de olho. Ele deu uma arrumadinha. Ele ainda vai chegar do trabalho. Tá trabalhando. Daqui a pouco ele chega. Deu uma arrumadinha por cima. A cama ele já deixou forrada de manhã. O computador tá no conserto. A parte da CPU. Tá assim arrumadinho o quarto dele. Falta um guarda-roupa pra cá, né? Quando Deus der condição, a gente compra um guarda-roupa pra ele. Corredor. Corredorzinho da bagunça. O tripé que eu tava gravando aqui pra vocês. O banheiro, né? Organizei por cima. Que ontem eu lavei ele. Lavei ele todo. Aí eu já só fiz dar um cheirinho nele. Limpar a pia. O vaso. A área de serviço tá assim, né? Cheia de roupa pra secar. Que foi chuvoso. Ontem e hoje também choveu. Tem bastante roupa ainda molhada. Estendi as roupas aqui, né? Tô pensando no tempo, né? Daqui pra eu dormir eu acho que eu vou apanhar. Que eu tenho pra não ensopar tudinho e tirar o cheirinho do amaciante, né? As capinhas da almofada eu já deixei de molho aqui no sabão em pó. Nem boto na máquina pra não estragar. Deixei de molho aqui no sabão em pó. Amanhã eu enxago. Pronto, gente. Vou terminar o vídeo com vocês. Vou tomar um banho, jantar ainda. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês poderosamente. Dá like nesse vídeo, gente. Se tá chegando agora através desse vídeo de rotina noturna de dona de casa. Espero que vocês tenham se animado também, né? Se inscreve no canal pra continuar nos acompanhando. Essa família. Cantinho da Rose Cabral, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu canal. Se tá vendo agora pela primeira vez, continua acompanhando. Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado pelo carinho de sempre, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, gente.